E neste final de semana você vai ver tudo o que aconteceu na feira mais comentada do Paraguai, a Expo Santa Rita. Uma novidade sobre os transgênicos. Plantação de abóbora, qual a melhor época e os resultados para quem apostou nessa cultura? No quadro Sabores do Oeste, uma receita que é sucesso para quem gosta de doce, estrela de Nutella. Ficou interessado? Então acompanha a gente na TV Naipi, Rede Massa, domingo às 10 da manhã. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcari.